Domingo, por aqui, a gente tá indo conhecer a livraria Lelo, que é conhecida aí como a livraria mais bonita do mundo. É, e foi lá também que foi gravado, gravado não, né, serviu de inspiração por algumas cenas do filme do Harry Potter. Sim, e a gente ia fazer isso no nosso dia de turismo, né, que a gente vai fazer e gravar com vocês como a gente sempre faz, mas ontem a gente passou lá, né, e viu que tem muita fila, então a gente decidiu ir hoje para no dia de turistar a gente não perder tanto tempo lá na fila, né. É, aproveitar que o tempo hoje também deu uma trégua. É, tá um solzinho, e mais tarde a gente vai provar a Francesinha de Porto, né, a gente já experimentou lá em Lisboa, mas dizem que era tradicional mesmo daqui, né. É, tipo pastel o de Belém, né. O de Belém é de lá e vamos fazer daqui. É, a gente vai provar hoje. Tchau. 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 O que você me deixa tão solto? Tchau. Tchau. Gente, chegamos em casa. Vou mostrar para vocês o livrinho que eu comprei lá na Livraria Lelo. Vamos lá na Livraria Lelo. Esse aqui ó, Romeo e Julieta, pequenininho. Ele é muito fofo. E ó, tirando a capinha da livraria, ele é assim. Eles que fazem esses livrinhos lá. E uma coisa é que a entrada para a livraria é 8 euros. Só que daí eles deixam você gastar esses 8 euros na compra de algum livro. Então esse daqui foi ó, 15,90, com o desconto de 8, paguei 7,90. E é tão fofinho. Ele é pequenininho, ó. E muito bonito. Tchau. 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 A gente coloca dentro da mala, pra quando vai despachar a mala e tal, a gente conseguir saber aonde que ela tá. Caso percam a mala, né? Seja extraviada. Aí, ó. Ele vem assim. Esse aqui é da Apple, mas tem de várias marcas. Olha, tem que abrir aqui. E assim que eu puxo o negocinho, ele já faz o barulhinho. E esse daqui eu vou vincular com o meu celular, daí pelo celular eu consigo ver aonde ele tá. Então é só colocar isso aqui dentro da mala. E se você comprar pelo site da Apple Direto, você consegue personalizar aqui e colocar o que você quiser escrito. Então pode ser um emoji, pode ser uma letra. No nosso caso, eu coloquei um N no meu, dá pra ver? E um hino do Ito, e daí no meu celular eu vou configurar, né? Com mala Natali, mala Ito, pra gente poder saber onde tá cada uma. E ele é muito bonitinho. A gente comprou direto no site da Apple, eu falei, mas tem na Amazon também. E sai um pouquinho mais barato. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. E custa cerca de 30 e poucos euros. Em real, eu já não sei quanto que fica. Mas é bem útil, principalmente quando você vai viajar com mala despachada. Até pra outras malas, né? Tem gente que compra pra colocar na coleira do cachorro, ou no chaveiro, na carteira, enfim. No bolso do marido. No bolso do marido. Mas é muito útil, pra quando você precisa ser meio esquecidinho, sabe? Tipo, Ito, assim. E aí é bom pra achar suas coisas. Oi, vlog. Nós somos muito ruins de gravar vlog, não é mesmo? Hoje já é segunda-feira. Acho que a última vez que eu gravei pra vocês foi no sábado. A gente foi turistar por oito, no sábado e ontem também, domingo. E hoje a gente vai de novo. Hoje é segunda, mas eu tô de férias do trabalho. Na quarta-feira agora é feriado no Brasil. Então eu tirei a segunda e a terça, emendado, pra poder aproveitar aqui a cidade, né? A gente acha que um mês é muito tempo, mas passa voando. Ainda mais quando a gente tá trabalhando ao mesmo tempo, né? A gente não tá só turistando. Então, hoje a gente vai passear por Porto de novo. E vou tentar levar vocês um pouquinho com a gente. Esse vídeo de Porto já saiu no canal, porque esse vídeo vai sair antes desse que eu tô gravando agora. Então se você quer assistir, vai lá assistir. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Tá muito legal. Porto é uma cidade muito lindinha. Muito fofa mesmo. E vale muito a pena conhecer. A única coisa que eu já sabia, mas não sabia que era tanto, é que aqui em Portugal tem muito morro. Principalmente Lisboa. Acho que Lisboa é mais que Porto ainda. Mas é um sobe e desce, sobe e desce. Sobe a escada, desce a escada, sobe a escada, desce a escada. O dia inteiro. Ontem, depois de uma das visitas de sábado, que a gente subiu a escada na Torre dos Clérigos, a gente teve que subir mais um monte de escada na Catedral da Sé. Depois, a minha perna tava andando na rua, ela tava mole, assim. Parecia que eu tinha ido pra academia. E tá meio um tempinho de chuva, né, aqui. A gente tava andando pra uma ladeira. Quase que foi eu e o Itaú. Pro chão. A gente escorregou. E quase que os dois caem na rua. Bom, eu vou terminar de fazer minha maquiagem aqui. Fica pronta. O Itaú tá fazendo o nosso café da manhã. E aí a gente vai sair pra passear. Se der, eu mostro um pedacinho aqui pra vocês. Se não, vão lá conferir o vídeo de Porto. Tá bom? O look pro passeio de hoje já estou pronta. Eu não sei se a gente já falou aqui nesse vlog, mas a gente tá ficando no Airbnb aqui em Porto. E tem várias pessoas na casa. Não é só pra gente, né, compartilhada. E eu vou fazer um tour depois, tá? Pelo Airbnb pra vocês verem como é. Mas depois que eu já tô atrasada. E tá uma bagunça aqui hoje. O Itaú tá lá embaixo fazendo o nosso café da manhã. Então eu vou descer pra tomar café e ir. Amor, dá um oi pro vlog. E aí, galera? Eu falei que a gente é muito ruim de gravar vlog. Que a gente grava um pouquinho e some, grava um pouquinho e some. É que tem que andar muito, daí cansa. O que você tá achando de Porto? Ah, é uma cidade muito bonita. Tem muita coisa pra ver. Qual foi a parte que você mais gostou? Ah, eu acho que comida. Comida aqui é muito boa. E... Ah, eu acho que... Pra turistar aqui é muito bom também. É muito tranquilo. A cidade é bem tranquila. Não, eu acho que... A cidade é muito bom. E aí, gente... E aí, gente... Se inscreva. E aí galera, hoje a gente veio conhecer outra cidadezinha aqui do lado de Porto, que chama Aveiro. Aveiro é uma cidade muito famosa pelos ovos moles, né? E por isso aqui atrás, ó. É, acabou de passar aqui. Mas os ovos moles, que são um doce bem tradicional aqui do Aveiro, né? Por toda Portugal, mas acho que aqui tem esse negócio, que cada cidade tem o seu item. Específico, né? Mas todos têm pastel de Belém, né? Todos têm, é verdade. Pastel de nata, né? Pastel de nata. Pastel de Belém não. Mas viemos pra cá pra provar esse doce. E conhecer também é conhecida como a Veneza portuguesa, né? Porque tem vários canais, esses barquinhos aqui que fazem passeios. E até agora, muito bonita a cidade, né? Muito bonita, muito fofa. Muito fofa, vale a pena conhecer. Fica mais ou menos aí uma hora de trem de Porto. É. Né? Passagem baratinha. Três euros, né? Três e pouquinho. Então vale muito a pena vir pra cá, conhecer. Hoje não demos tanta sorte com o tempo, mas até que tá... Tá bom, pelo menos não tá chovendo. Tá gostoso, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Palmeiras não tem Mundial. 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 Estou experimentando os famosos Ovos moles É mole mesmo E aí? É bom É bom? É Isso aqui parece Massa de quendim Só que mole Mole Isso aqui não tem gosto de nada Ovos moles de aveiro Famosos Famosos Falam que parece uma ossa É, é só massinha branca aqui Mas é bonzinho Tá aprovado? É, eu achava que ia ter gosto de ovo Não tem? Não Tá aprovado? Tá aprovado É, é, eu achava que ia ter gosto de depois Só que eu vou te falar Tchau Estou aqui É, eu achava que ia ter gosto de aço Tchau E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma